Olha quem tá com nós aí rapaziada, esse vai ser um vídeo meramente pra gente, vai baixar o aplicativo aí? Vou baixar aqui Não, além dos aplicativos nós temos, pai, não vai julgar pela amizade Não, aqui vai ser a realidade Sem a amizade, hein? É a realidade Quem grita mais aqui, ó A Hornet, da Quebrada, Zona Leste, né, Rormelia Que quebrada que você é, pai? A Zona Oeste, pro Tantan Pô, Zona Oeste nem é quebrada, pai, é o de rico, mano É o de rico, pai Osasco então, mano Vamos daí, Osasco já é periferia Qual berra mais? Você que não conhece, esse é o Rex Famoso aí na rede social de postar vídeo de moto, né, mano? Motovlog Olha lá, tá errado Nem pintou de pretinho aqui, pai, ó O pedaleiro, ó Tá mais evoluído E hoje vai ser, galera, um vídeo especificamente aí Se você não quiser ver barulho de moto, até pula Mas deixa o like, deixa o comentário Se você que ainda não é inscrito no canal da rapaziada aí, ó Canal do Rex E não esqueça, não lembre seu canal de cabeça ou não, pai Meu, Coringa 013 Coringa, ó, eu sigo o filho da puta, eu sigo ele, velho Siga o comentário, é, mano, caralho É, o raspador de morena, pô É, mano, tu não viu o vídeo dele lá, não? Pô, mano, tanta gente que eu sigo, velho Se você ficar subindo ali, você vai começar a raspar o guardinho rei, velho Não, cara, siga o comentário, até você colar aqui na quebrada, pai E o seu, pai? Dan 093 Depois você me passa o canal da molecada aí Só grava a moto? Só moto Rolê, treino ou nada? Pô, leva os caras pro treino, velho O cara é magrinho aqui Não, ele não, ele é magrinho Qual que chama mais atenção, pai? Chegar shapeado ou de rolete, tirando de giro? Ah, acho que depende do lugar, mano Tem lugar que você chegar mais shapeado O lugar que fica mais shapeado Fala, um exemplo Na balada, o que manda é o shape, né? E na favela? Favela, roleteiro, né, pai? Então é isso aí, e os dois? Aí fica topo Aí, pai Qual que chega mais, pai, no rolê das minazinhas, Paty? Nenhum dos dois, né? Ah, acho que os dois, hein, mano Você acha, as minas de Paty? As minas gostam de shape e gostam de dinheiro, né, pai? Mas quem disse que tem rolete de dinheiro? Agora, se você chegar de BM, filho Você pode estar com o barrigão monstro Pode estar com o barrigão monstro Mas a questão é Vamos ao primeiro quesito Ela é parada Liga a sua, pai Parada Tem o primeiro quesito Você baixou o aplicativo aí? Vamos baixar Baixar o aplicativo? É, não, primeiro vamos ver o quesito O ouvido, né Que o nosso som Que o seu humano consegue ir Tem protetor auricular aí? Coloca, velho Sem acelerar Acelerar Você tem uma vantagem Sua saída é mais alta É mais aberta É, tem isso e bagulho Não pode assustar nada Entendeu? É Se você pegar uma serra aqui E corta o seu ali agora É, corta o seu Agora vamos ver o nosso aí, né Não ficou, não ficou atrás, não Ficou pra trás ou não, pai? Não ficou não, não ficou não Mas, sinceramente Você te desanimar? Não, pai É que o dele tá mais A boca aberta ali, né, pai Entendeu? Entendeu? A boca aberta ali vai dar vantagem, pai Não, mas não sei Vamos ver na hora que a moto esquentar Ela desenvolve mais Eu não sei, né É porque agora tá fria as motos Isso aí Ah, rapaz, é Quantas polegadas daquela porra, meu? Três polegadas Então abre a mão Aqui tem um Duas, mano Tem as vantagens Qualquer coisa nessa manhã Mas, pô, de cinco polegadas Se eu fosse lá Se você botava no carro E fazia de quatro polegadas Amanhã já tamo mexendo, filho Mas antes de mais nada, mano A Hornet é moto Sonho, acho que de todo moleque aí Das antigas Não sei o sonho de hoje da molecada, né Acho que hoje a molecada Vai perdendo esse gosto, né Pro Hornet Sei lá, mano Pelo menos eu da minha época De moleque, dezoito anos Meu sonho era ter a porra da moto Eu tive, mano Eu também Eu também ficava assistindo Os caras pela internet, mano Tiozão O Mike lá O terrorista Aí eu falei, mano Um dia eu vou Vou terminar na motoca Eu tinha XRE Comprei 48 vezes Sem entrada, mano Falei, não Volta no meu sonho, mano XRE, pô? XRE Quebrada quebrada E conquistamos aí O que você faz? Espera aí, XRE Essa foi boa Acende aí a moto É o dele pra som, ainda Só não liga não que o motor está batendo, beleza? Está batendo o motor? Está batendo o motor? O que você acha da mamãe das duas? Está meio grito, hein? Mas tem alguma coisa ali atrás? Ainda tem, né? Está só o direto aqui Direto Mas está tudo em curva Como que é 4, 2, 1 Ele é mais agente? Não quer nem ligar, né? A sua, pai? Deixa pra lá? Dá uma tiradinha de giro pra ele? Está com o catalisador, pai Não está, não dá nem pra... Mas aí pra molecada, né? Quer ter um MT? Molecada quer ter um MT Que ano que é MT, pai? 17 Só o cano, tá? O bagulho está só o cano, não, tá? Tem o bagulho ali, pai A broteirinha de carro aí, ó A broteirinha de carro Parece o meu notificador ali, cara? É de golfe? Vai fazer uma vitamina? Não, vai fazer um em proteína aqui Tá de zoeira, né? Ele ia andar mais que você, pai É, porque eu gosto de ir na boa Tem o meu aviso Não, 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 não É, porque eu não ganho das duas horas Não, não, não Dois cilindros, pai Só dois cilindros Agora vamos fazer o teste Ele dando uma volta na motoca Pra ver o barulho de longe, né? E aí, paizão Tá bem? O verdinho não ficou tão feio não, pai De longe Até o retrovisor mexeu aqui Entendeu? Entendeu? Tá focar no ventre Murtiu, pai? Tá na hora, mano É zero, motoca É zero É zero Tá noção da sensação? Peraí, peraí, deixa eu mostrar o boneco Hã? Aê, agora Agora foi Vamos ver aí, rapaz Se eu vou ali, vou Segura aí Para gravar Tá em segredo não, né? Tem não Aí, rapaziada Agora a moto vai ficar mais bombada, hein? E aí, rapaziada Pode confessar A minha grita mais Pode confessar Grita mais? Não A minha grita mais, pode confessar Pode confessar Pessoal aqui, todo mundo falou que a vermelha tá gritando mais Eu andei na moto, pai Anda na minha moto, anda lá A sua tia falou Pode andar, pai Você que é especialista Sua tia falou É o mais sensato Chega aí, pai Olha lá Chega aí, chega aí, pai Aquele ali também Falou que a vermelha tá gritando mais, pai Fala aí Mano, depois vem mais barulho de lá Não, mano Pega a moto, dá uma volta E aí, Toguro Dá uma volta Você sente mais a gritando ali, pô Se eu fosse lá, mano Olha lá, seu brother Vou testar, vou testar Se eu fosse você Eu ia lá falar Pra fazer cinco polegadas agora, hein? Calma O barulho dela é... Não dá pra sentir, mano Agora deve sair pequenininho, pai O seu tá mais agudo, o barulho, né? Mais agudo Você passa Moto de favela Vamos, vamos Vamos Liga aí, desliga aí Não é pra puxar o saco do cara Porque o cara é bodybuild não, viu, tio? E deixa eu você estar na moto Lembra quem paga seu almoço Entendeu? Lembra disso É pra levar em consideração Que é mais forte, não? Não É só o barulho do escape Ele vai fazer o remapro também, que eu tô ligado Que o Thiago achimou ele pra fazer O que você fez com a retracção do cara? Não, é o que ele fez Saiu voando, mano A hora que eu acelerei ele, mano A moto quando ela vê um piloto Você jogou na beira, não andou? Não, mas eu não vou fazer na frente Mais nas duas, né? Bom passo da forma Aqui, rapaziada Deixa meus comentários aí, ó O que tá gritando mais A verdinha Ai, mas complaints aí A gente não fala Que tinha mais O som do verdinho, né, graças? A gente não trabalha Eu não sentia muito É uma boa Não, tá gritando, tá gritando Vamos deixar pra galera responder nos comentários aí, né? Não, tá agudo dele, hein, mano Você sente mais na moto, mano A dele, você vai ver Você vai ver, você não vai sentir o seu nele Não, viu? Ele tá na mesa dos meus parceiros Os vizinhos nem gostam, né, pai? É, rapaziada, turma, velho, velho Ficou longe, não ficou? Fala, fala, fala Ficou longe, não ficou? Tem pressão Ficou longe Não, sendo realista A dele em baixa, o barulho é bem mais agudo Essa daqui em alta, mano, você é louco Destrói, mano Qual foi o mais barulho? Ó, não é muita diferença Mas essa aqui tá fazendo mais barulho em alta Em alta Em alta, em alta Cara especialista, né? Tá, falou Não, em alta, só em alta Embaixa dele ganha, em alta a minha ganha Isso, é A dele tá bem mais aguda Será que é por causa do remap, pai? Será, pode ser Vamos fazer também, né? O... Viana lá libera nós, né? Pra fazer, ele quer fazer A bicicleta que ganha, pai? Vamos ver Rapaziada, acima de tudo Aí amizade Brincadeira saudável, né? Óbvio que as duas Tão gritando Óbvio que os desvios Tão putos Mas é isso aí, rapaziada Vou deixar o canal De dar molecada tudo aí Vocês que curtem moto Vocês que sonham Ter uma MT Uma Mil Ou uma Hornet de Favela Só se inscrevam no canal Da molecada aí Vou tentar deixar o Instagram também Tamo junto Rex Tamo junto Na hora As duas tá na hora Diferente, né? Um barulho diferente, né? Aí, os pilotos de teste aí Já falaram Você não andou, pai Quer dar a volta nela aí? É, pai, tá aí Não consigo andar não É melhor não E a Mil? Vai lá na Mil, pô Vou na Mil, vou na Mil Só que acelera muito, né? Pra você ver a diferença Eu gravo Gravo pra você Vai lá Se bizona tá como? Um conselho de amigo aí Nunca empresta sua moto pra ninguém Essa aí Eu tô acostumando a andar de Hornet Achei bruto Imagina o cara do CG Imagina Você viu que a frente dela Ela é bem bombona Assim, é bem leve Então vários Já caíram com ela Então, ela chima muito Ela tem muita força Vocês viram aí, fellas Qual moto grita mais No YouTube, mano? Qual que é a Hornet Que mais grita no YouTube? Vocês viram a diferença O escapamento do Rex Tem um buraco desse tamanho O Toguro tem um pequenininho Mas no vídeo aí Fica no comentário pra vocês Mano, ia pedir ajuda pra vocês Os Tcholas Você que não me conhece Meu nome é Toguro Tem um cara no YouTube Chamado em busca Quando eu deixei preso pro carro Nossa, eu tô zoado Gripe Você que ainda não é inscrito Se inscreva Eu tenho três meninos aí Que moram Eu tenho não, né? Eles moram aqui em casa Eu crio eles Ajudo Montei um canal pra eles Você que ainda não conhece os Tcholas, mano Olha aí na descrição do vídeo Vamos fazer eles baterem 100 mil inscritos, mano Fideriza Se você viu o vídeo até agora, mano Deixa aí nos comentários Qual moto grita mais Se é a minha Ou a vermelha Do Rex, mano Fideriza Tamo junto É nóis